Bom dia e a paz do Senhor Jesus! Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida. E nesta manhã eu quero ler um texto que encontra-se no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 32, os versos 18 e 19, e que diz assim o texto da Palavra de Deus. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações são poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Texto muito profundo, porque é um texto que ele começa mostrando a onipotência de Deus. Um texto que expressa que ele é Senhor dos Exércitos. Um texto que expressa que os seus propósitos são altíssimos e as suas realizações são poderosíssimas. Mas sabe o que tudo isso quer dizer? Que o único que deve ter controle absoluto da sua vida é este Deus. É este Deus que olha para você. É este Deus que conhece você. É um Deus que no Salmo de número 139, o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor é um Deus que sabe o que vai nos meus pensamentos. Até a palavra que não me chegou à boca, o Senhor as conhece. Eu não consigo me esconder de Deus, porque Deus, Ele em todo o tempo olha para cada ação e cada atitude que eu cometo. Então, todos os seres humanos estão sendo vistos por Deus em tudo o que eles fazem. É como o texto diz, os teus olhos observam todo o nosso comportamento. E que Deus deseja retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que você pode observar que muitas coisas precisam de mudança. Mas uma das coisas que mais Deus deseja é que você enxergue que você precisa de mudanças. Então, as mudanças que acontecem na nossa vida, quando nós permitimos que elas sejam reais e verdadeiras dentro de nós, vão fazer que Deus, que realizou desde o ventre de nossas mães, o seu propósito para a nossa vida, ele venha cumprir por ver que nós estamos preparados para receber aquilo que ele tem para liberar para a nossa vida. Você precisa compreender que a maior virtude de um homem está na convicção de que ele precisa sempre mudar. Olhe para este ano que se inicia, que geralmente é o que nós costumamos sempre prometer para nós mesmos. Este ano, para mim, vai ser diferente. Neste ano eu vou mudar, eu não vou ser mais a mesma pessoa. O que eu não fiz no ano passado, eu quero fazer neste ano. Aquilo que eu fiz e eu não deveria ter feito, eu não quero mais fazer neste ano. E a gente faz inúmeras, inúmeras, inúmeras promessas. Você é o único responsável para não se frustrar diante daquilo que você deseja fazer. E para que você venha fazer todas as coisas boas que você sonha e deseja na sua vida, a primeira coisa que você precisa colocar dentro do seu coração é que você precisa mudar o seu comportamento, as suas atitudes, se colocar no confronto das mudanças e dizer, Deus, eu não consigo sozinho, mas eu quero e preciso mudar. Muda a minha vida para que eu possa viver a totalidade do propósito do Senhor realizado para a minha vida. Então a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã é aquela que o próprio Deus disse para você. que Ele está ansioso para liberar para a sua vida, mas Ele só vai agir retribuindo a cada pessoa segundo as suas atitudes e segundo merecem os seus atos. Mude suas atitudes no que for preciso, melhore os seus atos no que for preciso e esteja preparado para receber o que Deus, que tem inúmeros propósitos para a sua vida e que Ele é poderoso, Senhor dos Exércitos e os seus propósitos são altíssimos, vai liberar para você quando você estiver a cada dia que se passa muito melhor do que ontem. Deus abençoe sua vida, guarde essa mensagem no seu coração e se permita viver o confronto das mudanças. Fique na paz.